Bebê, você sabe o que foi comemorado no dia 13 de julho? E o que foi comemorado no dia 13 de julho? Foi comemorado o dia do rock, bebê. Hoje é dia de rock, bebê. Nossa, bebê, olha que nós somos um canal que fala de filmes e séries. A gente esqueceu essa data? Esqueci. Ah, mas ainda dá tempo, né, de dar um parabéns atrasado. Parabéns, The Rock, parabéns, Dwayne Johnson, Astros de Velozes e Furiosos, The Watch, Gilmanji, O Fado do Dente. Não, não, pode parar. Pode parar. Não é? Não é esse rock. É rock, bebê, rock. Rock. Não é o The Rock. Não. Mas se não é o The Rock, é o rock do Silvio Santos, mas oê, aê, ih, 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 ih. Rock, rock, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Bebê, não, não é esse rock não, bebê. Mas não é esse rock não, meu. Foi comemorado o Dia Mundial do Rock. Do rock, bebê, do rock. Do rock, bebê. Rock? E esse rock? Do rock. Não é o The Rock? Não. Não é o rock do Silvio Santos? Não. Então é o rock do Silvio Santos? Isso. Ah, sim. Ah, agora, você falou minha língua. Afinal de contas, a gente quer rock vocal da noite e festa todo dia. Oh, yeah. Essa data é comemorada desde 13 de julho de 1985, data que foi realizado o famoso festival Live Age, que foi um festival que reuniu várias bandas de rock nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Este espetáculo foi transmitido ao vivo para mais de 100 países na época. E o objetivo desse rock, bebê, era chamar atenção e angariar fundos para ajudar os flagelados da Etiópia, que na época estava passando por uma grave seca que agravou o quadro de pobreza e violência daquele povo. E para comemorar essa data aqui no Cine Show, vamos dar dicas de alguns filmes que de alguma forma faz homenagem ao rock. Se você chegou nesse canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Todas as semanas a gente dá dicas de filmes e séries para você assistir. Roda a vinheta e só na caixa, DJ! Yeah! O primeiro filme dessa lista é o filme Escola do Rock, filme que conta com a icônica atuação de Jack Black, que está disponível na Netflix. Depois que o guitarrista The Way é expulso de sua banda, ele se faz passar por professor de música em uma escola particular. Quando ouve seus alunos tocarem, ele se dá conta de que podem formar uma banda e participar da batalha das bandas, na qual ele finalmente terá a chance de se tornar o astro do rock, que sempre soube que estava destinado a ser. Bora aproveitar o Jack Black para falar do segundo filme da lista, que é o Tenencios de uma dupla infernal. Os músicos JB e KG iniciam uma amizade que pode levar à formação da maior banda de rock do mundo. Para o sonho virar realidade, Adolfo vai atrás de uma lendária guitarra que possui poderes sobrenaturais. Este filme não está em nenhuma plataforma, mas você pode assistir na programação do canal MaxApp no dia 23 de julho, às 15 horas. Não perde não, hein? Se você... A biografia de Fred Mercury e a história do Queen estão retratados no filme Bohemian Episode, que está disponível para alugar no YouTube. Fred Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon formam a banda de rock Queen em 1970. Quando o estilo de vida agitado de Mercury começa a sair de controle, o grupo precisa encontrar uma forma de lidar com o sucesso e os excessos de seu líder. O filme, estrelado pelo ator Rami Malek no papel de Fred Mercury, conta com a discreta participação dos remanescentes originais. O filme recebeu quatro Oscars, um deles, o de melhor ator para o Rami Malek. O próximo filme da nossa lista é o filme Detroit, A Cidade do Rock, filme gravado em 1999 e disponível na Globoplay. Esse é o famoso filme do Kiss, do Paul Stanley e Gene Symons. E o engraçado é que você vendo esses dois sem maquiagem, você nunca falaria que seriam cantores de rock. Parece mais uma dupla sertaneja brega, né? Tipo simpatia e gente fina, feitiço e feiticeiro, domingo e feriados, esses sertanejos que o Pedrão toca na 97,7. O Instagram da rádio tá aí na tela. No filme, Hulk, Lex, Tripp e Gene são jovens fanáticos pelo Kiss. O grupo vai se apresentar em Detroit e eles já têm ingressos. Porém, a mãe de um deles desaparece com as entradas. O filme conta com aproximadamente 51 músicas, tanto do Kiss quanto de várias outras bandas de rock em sua trilha sonora. O próximo filme da nossa lista é um filme nacional e se encontra postado no YouTube. É o filme Somos Tão Jovens, que retrata a juventude de Renato Russo até o surgimento da Legião Urbana. Em 1973, o jovem Renato se muda com a família para Brasília. Aos poucos, passa a se interessar por música e começa a se envolver com o cenário musical, formando com amigos a banda Aborto Elétrico. Apesar da rejeição às suas novas canções, consegue despertar a atenção em outros círculos e retoma seu sonho de criar uma grande banda, convidando Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, iniciando a trajetória que a tornaria uma das maiores bandas do rock brasileiro. Já este filme é uma homenagem à banda de rock inglesa Pink Floyd. E para você assistir, é só você acessar o Vimeo, pois ele está postado nesta plataforma. As fantasias delirantes do super-star do rock Pink, um homem que enlouquece lentamente em um quarto de hotel em Los Angeles. Queimado no mundo da música, ele só consegue se apresentar no palco com a ajuda de drogas. O filme acompanha o cantor desde sua juventude, mostrando como ele se escondeu do mundo exterior. O filme é baseado no álbum The Wall, do Pink Floyd. Agora este filme tem cara de ser um filmaço. Rock of Ages está disponível para aluguel no YouTube, com Tom Cruise, Catarina Zeta-Jones e Bri Creston no elenco. Nos anos 80, em Hollywood, Drew era um garoto tímido da cidade e Sherry, uma menina do interior. Os dois buscam realizar seus sonhos de fama, rodeados de rock, sexo e descontrole. Filme bom também é Rick and the Flash, De Volta para Casa. Esse filme para você assistir, você tem que alugá-lo também no YouTube. Rick Randazzo, interpretado por Meryl Streep. E vamos encerrar a lista com esse filme muito famoso, e que se tornou um clássico. O filme quase famoso está disponível no Prime Video. Na década de 1970, William Milley, um adolescente de 15 anos, tem a chance de realizar seus sonhos de acompanhar a turnê da banda Estil Water, como jornalista. Sua mãe, superprotetora, acredita que o mundo do rock é dominado por drogas e sexo. Mas as matérias do garoto chamam a atenção da revista Holmstone, que o convida a viajar com o grupo. Ignorando os conselhos, ele faz amizade com os músicos, seus fãs e uma garota em especial. O As e Famosos é um filme muito bem avaliado pelo público e pela crítica. Alguns dos conflitos que acontecem no filme aconteceram com bandas reais, que foram transportados para a banda fictícia do longa. Ele chegou a uma média de 90% de avaliações positivas nas mídias especializadas. No geral, ele recebeu a nota 8.5 da avaliação do público. Então tá aí! Essas são as dicas de filmes que de alguma forma fazem homenagem ao rock, que você pode assistir em casa na sua plataforma preferida. Essas sugestões foram tiradas da página do Instagram Maratonando Pop. Vai lá, siga a página do Maratonando e também siga-nos na página arroba se deixou o GV. Aproveitando a deixa-me, vamos deixar um alô para os nossos inscritos e os nossos seguidores. Em especial a Leila Valadares, a Tamires, a Poliana Ferraz, o pessoal do Senta Que Lá Vem História, o pessoal do Clube do Filme, o pessoal da página da Rede Imigrantes e do Vamos Maratonar. Aquele abraço e continue ligados conosco. E o Cine Show termina por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha e escreva o seu comentário. Se inscreva também no canal Danilo Audiovisual. A gente volta na próxima semana com mais dicas de filmes e séries. Lembrando que agora os nossos encontros são todo sábado, a partir das 4 da tarde, aqui no YouTube, no canal Danilo Audiovisual. Até lá, pessoal! Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh, yeah! Oh, yeah! Tchau, tchau! Tchau, tchau!